É uma imagem repetida em vários pontos da Rússia. Grupos de homens, na maioria jovens, entram em autocarros, nos quais seguem para o desconhecido. Na maior parte dos casos vão para quartéis e campos de treino militar, de onde seguem depois para a guerra na Ucrânia. A convocatória chega normalmente poucas horas antes e as famílias não têm tempo de digerir as notícias. Mas também diz que recebeu a notificação de manhã e poucas horas depois já o filho estava no autocarro. A decisão de chamar 300 mil reservistas, anunciada pelo presidente Vladimir Putin, está a fazer com que homens de várias idades estejam a ser chamados aos centros de recrutamento e nem tudo está a correr bem. Há notícias de idosos e até mortos a serem chamados a cumprir o serviço militar. Na Sibéria, um oficial encarregado do recrutamento foi morto a tiro. Nuta questão, o processo está a decorrer com incidentes. Uma manifestação de mulheres contra a mobilização, em que se ouviram palavras de ordem, como a Rússia invadiu a Ucrânia. Ou a Rússia, um país estrangeiro, saudou-se por mais de 100 detenções. Nas fronteiras, o cenário é o mesmo. Há vários dias, filas intermináveis de carros com homens a querer sair do país e assim escapar à mobilização, numa altura em que aumentam os rumores de que o Kremlin pode instaurar uma proibição de saída do território para os homens sem idade de serem mobilizados para o serviço militar. Segundo os serviços secretos russos, FSB, mais de 260 mil homens já deixaram a Rússia.